Seja Digital vem aí para digitalizar o Tugarças, a parceria do MDS, juntamente com o Ministério das Comunicações, vai aí bonificar todos os beneficiários do Cadastro Único, que solicitar, a pessoa vai ter que solicitar a sua antena. Se não solicitar, eles vão entender que a pessoa não está precisando da antena, então a pessoa vai ter a necessidade, vamos aí deixar o número 0800, também o site, para quem achar mais fácil pelo site, a pessoa solicitar a sua própria antena. E é preciso uma documentação na hora dessa solicitação. Isso, a pessoa vai ter que ter em mãos, principalmente, o número do NIS. Para quem não achar fácil o número do NIS, também o CPF serve, não tem problema, mas eles acham mais fácil o número do NIS. Por quê? Porque com o número do NIS, acha fácil o Cadastro Único da pessoa, é mais fácil para acessar o Cadastro Único. Mas um dos dois já está de bom tamanho. E também o modelo da televisão é algo que vai ser questionado. Isso, muito importante também no ato da ligação ou também pelo site, que depois a gente pode estar passando posteriormente, como que é a forma de acessar o site. A pessoa, eles vão perguntar, vão te questionar. Qual o modelo da sua televisão? Se ela é de tubo ou se ela é tela plana? Por quê? Porque serão dois tipos de antena. Para quem tem TV tubo, a antena é de um modelo, e para quem tem TV tela fina, tela plana, já é outro modelo de antena. E o prazo para começar esse agendamento, qual vai ser? Isso, a partir do dia 7, agora de agosto, semana que vem, já vai iniciar. Eles vão dar o início a partir do dia 7 e vai até dia 1º de setembro. Então a pessoa tem quase um mês para poder solicitar, mas não deixem para a última hora, vai que esquece. Por quê? Eles só vão trazer a antena de quem realmente solicitar. Então, a pessoa vai ter que ter, se não conseguir ligar, se não conseguir entrar no site, pede para alguém ajudar, liga para você, e não tem problema nenhum, pode ser um tio, um primo, ou alguém que tenha mais facilidade. Mas a pessoa vai ter que solicitar, porque eles não vão trazer antenas a mais. Isso foi bem enfatizado na capacitação. Eles só vão trazer realmente para quem solicitou, a quantidade específica. Por quê? Por que eles vão trazer dessa forma? Eles poderiam atender todo o município, todos os que têm cadastro único. Porém, eles veem já que a maioria das pessoas já tem antena digital. Então, não vão ser toda a população que vai necessitar dessa antena. Então, por isso que a necessidade da pessoa própria falar assim, eu ainda não tenho, eu vou precisar, então eu mesmo vou ligar, eu vou solicitar a minha antena. E essa entrega também já tem data? Tem, tem sim. A partir do dia 18 de setembro, para quem solicitou, já vai estar aqui em Alto Garças a entrega. A gente vai depois, está passando aí o local certinho, definindo o local certinho onde vai ser essa entrega. Porém, se a pessoa não solicitar até dia 1º de setembro, ela não vai conseguir a antena. Então, ela tem que realmente, impreterivelmente, solicitar a antena digital. Bom, Glaucia, e é importante também a população, ou aquele beneficiário, ficar atento, porque existe um requisito para quem tem esse cadastro único, uma data, a partir de uma determinada data. Então, o que eles falaram na capacitação? Poderia atender todos os munícipes que tenham cadastro único? Poderia. Porém, o cadastro único, só vai ser aceito a solicitação de quem fez o cadastro único até julho de 2022. A partir dessa data, ou se a pessoa falar assim, ou vir essa entrevista e falar, vou correr, vou fazer meu cadastro único para solicitar minha antena, já não vai valer mais. A base de dados que eles utilizaram, o MDS utilizou, foi até julho de 2022. Então, a partir daí, quem fez o cadastro, infelizmente, pode ser que tenha uma repescagem, pode ser que tenha, não vou dar esperança para ninguém. Porém, é só até julho de 2022.